Calado pelo Duda Nunes com Sara número 14, Vivi Góes a 10, Sá é a número 12, a 2 pra Thalia, 1 pra Clare, 15 pra Alejandra, a Líbero é a Aninha número 5, aí no banco você tem a Lívia, a Mária, Vivi, a Yas, Valesquinha, a Deise e a Mai, tá aí, jogadoras do Curitiba. E a Juca Rígio, tô sentindo falta dela, tá machucada provavelmente. Provavelmente daqui a pouco o nosso Robert pode confirmar essa lá direto do ginásio da Universidade Positiva. Flamengo escalado pelo técnico Alexandre Dantas, vem a quadra com a Malu número 7, 12 pra Fernanda, 9 pra Italiana Papa, 20 pra Carla, 15 pra Jéssica, 6 pra Maier, a Líbero é a Stephanie número 17. A bola já flutua, a bola já sobe no ginásio da Universidade Positivo, levantamento da Maier, ela chamou a Papa pro primeiro ponto do Flamengo. Aqui na entrada de rede, Flamengo começa na frente pontuando, o levantamento da Maier, olha que a atleta tem 1,85m, 25 anos a Sara. Stephanie na recepção, levantamento da Maier, a passada foi da Malu, aí Aninha, joga pro alto, Sá na largadinha, não cai, tava ali a Carla, chamou pra quem vem do fundo, pancada, não caiu. Alejandra, levantou, chamou a Sara, para no bloqueio. O comecinho de jogo, partida marcada por enquanto por um equilíbrio. Malu, agora ela veio pro Viagem, Ace! Bola boa, pontaço da Malu! De novo no detalhe da imagem, tá aí o Ace da Malu! Jogou pro alto, ela veio pro saque cheio de veneno, Sá na recepção, trabalhou bem, Maier, dali pra Malu, para no bloqueio! Fecha o primeiro set, o Curitiba, 25 a 22, num set arrastado, onde o equilíbrio... Maria Alejandra, sacou bem, cheio de efeito, pra cima era Stephanie na recepção, agora veio a Papa na entrada. Deu defesa da Aninha, vem a equipe do Curitiba, a bola não cai não, a Malu foi buscar, joga pro alto. Aninha, não se entrega, a Rally fica disputado, chegou a Thalia, disputa na rede, agora é a Sara, toca no duplo, não cai, levantamento da Alejandra de novo pra Thalia, de novo tocou no duplo! Que Rally é esse? Vai ter que jogar de graça o Curitiba pra quadra do Flamengo! Maier de segunda, foi buscar a Aninha, Rally interessantíssimo, e aí acabou perdendo a passada a Vivigóis! Num Rally tão bonito, não merece... É o décimo primeiro ponto do Curitiba, Malu, saque pesadão, essa bola ficou pra Alejandra, de segunda, coisa linda! Décimo quinto ponto do Curitiba! Alejandra, que é a levantadora da... Pro Curitiba, vem pro Saki, assar, lá vem ela! Olha a Maier, essa bola vai voltar de cheque, voltou de cheque pra acabar o segundo set! Claire, sento o braço, vigésimo... Lá vem a Sara, olha a bola boa! Esse da Sara! Terceiro ponto do Curitiba! Esse daqui eu não vou! É isso! É uma figuraça o nosso Maurício Jaú, vai jogar pro alto aqui a Thalia! Sá! É a vez do Flamengo no contra-ataque, mas não passa pelo bloque a Jéssica! Décimo terceiro ponto do Curitiba! Mais uma vez o bloqueio salvou Curitiba, né? Que devolveu de graça e a feita... Stephanie, na recepção, Francine, jogou pro alto, chamando a Malu! Essa bola volta pra quadra do Curitiba com a Sara! Num ataque, tocou no duplo, não caiu! Francine, dali pra Carla, foi bem! Na defesa, ali no fundo, lá vem a Thalia! Jogou pra fora! Décimo quinto ponto do Flamengo! Ela não quis ir pra diagonal que ela perdeu... Coloca em jogo o saca pesado pra cima da Aninha! Sara, tocou no bloqueio, não caiu, voltou direto pra quadra do Curitiba! Thalia para no bloqueio! Décimo sétimo ponto do Flamengo, como não se entrega essa equipe do Flamengo! O Curitiba pode fechar a partida! Jucarijo, Papa na recepção, levantamento da Francine, de novo a Papa, para no bloqueio! A Stephanie levanta, chama a Papa, vai dar contra-ataque no Curitiba! Carnijo chamou, assa pra fechar o jogo! Na paralela, vigésimo quinto ponto do Curitiba que fecha a partida! 3, 7 a 0! Fecha o ano com chave de ouro!